O assunto agora é o Enseja. Já estão disponíveis os gabaritos desta edição do Enseja Exterior, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Brasileiros que Moram Fora do País. Basta acessar o site do INEP para conferir as respostas. No mesmo site é possível encontrar o gabarito do Exame para Jovens e Adultos que cumprem pena privativa de liberdade no exterior, o Enseja Exterior PPL. Com esses resultados, o participante pode receber a certificação de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio ou uma declaração parcial de proficiência, dependendo de quantos pontos alcançou. Para ter direito à certificação, a nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação. Nesta edição, o Enseja Exterior foi aplicado em 18 cidades de 12 países. CELSO MEDEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEI